Olá, sejam bem-vindos ao programa Luiz Costa, que entra na sua casa levando informação, entretenimento, cultura, beleza e muita moda. A gente, semana passada, foi um programa de beleza, nós entrevistamos a nossa mini Miss Estado do Rio de Janeiro, a Ana Clara Branco, a Miss Estado do Rio de Janeiro Pré-Team, a Júlia Bione, também vimos aí a Raíssa Marques, a eleita Miss Estado do Rio de Janeiro Team 2018, vimos como é que foi o Miss Brasil 2017, lá no Mato Grosso do Sul, que elas vão em outubro desse ano, e hoje é um programa especial de carnaval, nós vamos falar de carnaval, nós vamos falar de fantasias, nós vamos falar dos blocos, o que vai acontecer na nossa cidade, nesse período de momo, que realmente é muito esperado, e a gente sente muita falta, porque apesar dos turistas virem para cá acreditando que não vai ter nada, é sempre bom ter alguma coisa, porque desde que eu me lembro, quando tinha as escolas de samba, que a gente tinha aqui, muitos turistas vinham para curtir a calmaria, mas também gostavam da beleza do desfile das escolas de samba, dos blocos, é da família, Terezópolis é diferente do Rio de Janeiro, lá é loucura, aqui realmente é paz, amor, tranquilidade, diversão, é carnaval, então a gente tem que respeitar quem gosta e procurar ajudar a fazer da nossa cidade o que já foi há anos atrás, e eu me lembro muito bem quanto era concorrido, quanto era maravilhoso, então a gente tem que procurar trazer de volta esse senso do carnaval, é muito importante, carnaval é cultura, pode ser que para você não entenda dessa forma, mas é cultura, cultura de cada cidade, de cada município, de cada estado, de cada situação, você vê aí quantos desfiles de escola de samba, semana passada começou o desfile das escolas de samba do Espírito Santo, que a própria G1 transmitiu à Rede Globo, quer dizer, o carnaval está se expandindo, e Terezópolis não está acompanhando, a gente tem que acompanhar isso aí o mais rápido possível. No primeiro bloco eu converso com ele, o Aranha, ele que é responsável pelo bloco das piranhas, que é amanhã, por sinal. Logo em seguida eu converso com o Walter Museu, do bloco Bebe Rindo, vamos saber o que vai trazer para a gente de novidades nesse carnaval. E no terceiro bloco as minhas missas estarão mostrando um belíssimo desfile de fantasias para você curtir o carnaval com alegria, com tranquilidade, com preço, com qualidade e principalmente com beleza. Então não sai daí porque o programa hoje é de carnaval, é para você, é para você conhecer o que vai acontecer na nossa cidade a partir dessa semana. Já já eu volto ao vivo pela JTV Canal 4, programa Luz Costa, trazendo o que tem de melhor de informação. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho